Larvas de mosquito em vasos de plantas na mesa de trabalho? Sim, é possível. Por isso, no Dia Nacional de Combate ao Aedes aegypti, cada canto do prédio do Ministério da Saúde foi checado. Nada escapou aos olhares atentos dos agentes. Aqui em Brasília, cerca de 40 pessoas, entre agentes da Vigilância Sanitária e bombeiros do DF, fizeram uma vistoria interna e externa nos prédios da Esplanada dos Ministérios. A ideia é reforçar a importância de que cada um faça a sua parte no combate ao mosquito Aedes aegypti. Às vezes nós deixamos passar, inclusive no próprio local de trabalho. Daí a importância dessas ações e as ações de mídia. Na minha casa eu não tenho muitos focos, mas nas casas dos paredes mais próximos a gente passa a ter um olhar mais aprofundado. Olhando as plantas, retirando aquela água acumulada, fazendo a limpeza das calhas, isso a gente tem uma preocupação sim. A gente sempre imaginava que era uma coisa que estava distante da gente, né? E a gente vê que assim, não é. Está muito próximo. Qualquer espaço, qualquer oportunidade que a gente deixa, ele chega. Para ajudar nas ações de enfrentamento ao Aedes, o Ministério da Saúde também distribuiu 150 carros em todos os estados do país. Dois deles foram entregues nesta manhã em Brasília. Esses dois veículos que hoje foram entregues vão nos ajudar a levar nossos agentes até as casas para fazer a orientação, a verificação, a pesquisa de focos de dengue. Nós temos várias linhas de ação a dengue, contra a dengue e a ida às casas é importante. E essa parceria com o Ministério da Saúde que tem nos enviado inseticidas, tem enviado biolarvicidas, larvicidas para o controle químico dos vetores é muito importante. A mobilização contra o mosquito conta com atividades em todo o país. São mais de 266 mil agentes comunitários de saúde e 60 mil agentes de controle de doenças. O nosso compromisso no dia de hoje é de mobilizar ainda mais a população. Para isso, todos os entes públicos estão nas ruas, estão nos estados, estão nos municípios, trazendo a população, mostrando que o combate ao vetor é a melhor forma de evitar as doenças.